Música Galera, oh galera, estamos vivendo um drama E antes de começarmos o hackeamento de hoje eu quero falar algo muito importante pra vocês Quando eu gravo hackeamento online, eu fico gravando por horas a fio Eu tô falando assim pra dar um pouco mais disso, sabe? Por horas a fio E aí o que acontece? A minha placa de captura acaba bugando É verdade, rapaziada Infelizmente, em alguns hackeamentos vocês vão ver pequenos cortes que duram de cerca de 0,5 segundos até 1,4 segundos Eu não sei exatamente o tempo, estou apenas fingindo que sei Mas enfim, rapaziada, eu não sei exatamente porque que isso acontece Eita porra Seria porque o seu PC é uma bosta? É, na verdade é por isso mesmo Mas e... Mas então galera, é o seguinte Se der algum pequeno corte no meio do vídeo Vocês me desculpem, mas a placa de captura não tá colaborando E o meu PC de bosta também não tá colaborando Então me desculpem se de repente, no meio do hackeamento Acontecer alguma coisa E der um pequeno corte Devido a essas dificuldades, eu peço encarecidamente que vocês compartilhem esse vídeo com seus coleguinhas e seus amiguinhos de escola Deixem o seu like logo no início do vídeo Compartilhem com todo mundo Deixem o seu comentário Deixem o seu like, eu já falei like Deixem... Rapaziada, deixa eu mandar a dronada no menino Cadê ele? Ó, tá mexendo... Ih rapaz, tá com um carrão hein Seria uma pena se eu jogasse ele dentro do valão hein Eita porra Puta merda O bicho caiu de dedo do carro Já deu no mate o alvo Pera aí rapaziada Pera aí, esse cara não pode ostentar esse carrão aqui não Rapaziada Aqui a gente, ó A gente aqui é o Marcos do Pacu, moleque No México a gente não, porque a gente é bicho louco Carinha Eita porra, acho que ele me viu hein rapaziada Eita carai, calma aí ó Coloquei a bolota num cantinho ali maluco Vamos ficar escondidinho no cantinho Simbora Marcos do Pacu Ai me ferrei Puta merda né cantinho, o corredor Ai me fudi Ai me fudi Ai caramba Eu achei que era um cantinho velho Um puta de um corredor de merda Olha só Olha que bosta Cadê ele? Calma aí rapaziada Plano B Eita que... Plano B, plano B moleque Puta merda pra onde eu vou Pra onde eu vi Ai carai Ai caçete Aqui não tem nada Uma escada Opa Eita carai A moita Puta Puta Eita na moita Marcos Isso filha da mãe Moleque Ferrou hein rapaziada Só tem uma moita aqui Cacete mano Que merda Eu achei que era um puta de um cantinho Pra gente ficar ali Era um corredor moleque Adribarreta Vamos mandar uns polterga aqui Pro menino ficar esperto ó Se liga Toma Ué que porra é essa aqui Ué Tem dois carros tunados Que porra é essa Vai tomar Não vai ter carro tunado aqui Destruímos o carro do barril Meu Deus Ele tá subindo a minha escada Fudeu Puta Fica na mão Ah Me pegou Corre Caralho Calma aí Ah ele tá atrás de mim Ai meu Deus Ô bicho vindo Corre Marcos Corre Marcos Mais rápido porra Tu vai morrer Caralho Vai Vai Sai da frente porra Sai da frente desgraçado Pum Tá me dando tiro caralho Corre Marcos Corre Marcos Ai meu Deus do céu Rota de fuga Ai caramba Carro um Carro um Carro um Ai caramba Entra Marcos Sai filha Sai Puta Atropeliu o berinjelão Meu Deus do céu Vamos botar a armadilha no caminho Isso moleque Eita porras Que fuga foi essa moleque Que fuga foi essa moleque Vou botar a armadilha na porra toda moleque Olha lá Tamo escapando hein Eita porra Ó acho que ele não vai vir atrás não hein Que isso maluco Foi uma fuga muito Que isso Ei destruímos o veículo dele velho Ele caiu na armadilha Rapaziada Vou falar um negócio pra vocês hein Essa foi uma Caraca moleque A gente foi pego hein A gente foi pego não A gente foi quase pego Porque a gente meteu uma fuga louca malão A gente foi pego não 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 E vamos que vamos, rapaziada! Por que nem hackeada, deveria dizer, já meti a hackeada! Ai, vai, manda passeada no menino! Eita, porra, não passeou não? Ah, meu... Ah, rapaziada, ô, Bessafa! Porra! Esse... Esse Poltergast tá fraco agora, rapaziada, poxa! Isso me entristece bastante! Olha só a merda, hein, não vai dar pra chegar na quinta... Ai, meu Deus, ai, cacete, eu tô botando essa merda! Ele já tá vindo! Eita, caramba, calma aí, rapaziada, agora ferrou, hein! Puta merda! Eu vou ter que ficar atrás da guarita, moleque! Olha só, pior que essa porra aqui! É retangular? É guarita ou guarida? É guarita! É guarida? É guarita! É guarida, é guarita! Vamos lá, rapaziada, foda-se o nome dessa merda! Mas vamos lá! Eita, caramba! Cadê o menino? Olha só! Ó, tirou o cara de dentro do carro forte, velho! Qual que é o segurança de carro forte que sai... Ai, vou atropelar o cidadão! Fui mal, cidadão! Puta que eu... Eita, porra, tô explodindo tudo, hein! Ô, caralho! Que isso? Eu só empurrei um poltergeist e explodi a porra toda! Cadê o menino, velho? Ah, tá aqui! Rapaziada, pior que isso aqui é retangular, velho! É ruim pra rodear pra cacete! É a técnica de pa e meia agora, hein, moleque! Lá vem ele! Olha como é que ele vem no Cooper, moleque! Vem andando... Eita, caralho! Deu um pinote! Fudeu! Cadê? Eita! Caramba! Calma aí! Cacete, caras! Isso aqui é muita adrenalina, moleque! Vamos mandar aqueles poltergas só pro menino ficar nervosão, ó! Eita, caralho! Pior que o perímetro roxo ali tá ficando pequeno! Ih, agora ele vai vir pra cá! Caralho! Ai, meu Deus! Cara, ele é imprevisível, velho! Ele corre pra um lado e pro outro que nem louco, velho! Vai ser uma merda rodar isso aqui! Isso! Vai pra longe! Vai pra longe, rapaz! Vai! Vai que esse seu molho é tão cinza fora de moda da porra! Vai pra longe daqui! Rapaz, ele tá meio elucidado! Eita, caralho! Toma, chiglada! Puta merda! Rapaz, caraca, mano! Calma aí! Ai, deu aquela costeleira! Tá ligado? Aquela costeleira que dá assim! Ai, deu uma costeleira agora, hein! Mas é isso aí, rapaziada! Mais um hackeamento efetuado com extremo sucesso! A polícia tá atrás de mim! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário! O seu like! O seu like! É! Momento Climax! O livro é do capeta! E o momento Climax de hoje tá recheado, rapaziada! Eu tô pra todo lado dessa porra! O primeiro Climax foi enviado pelo Fabio de Freitas de São Roque! Olha esse Climax, rapaziada! Que coisa linda! O segundo Climax foi enviado pelo HD Comics, que só escreveu... Climax! O lifter do capeta! O terceiro Climax foi enviado pelo Gabriel Lago! Você mora no lago, Gabriel? Ele tirou essa foto dentro do aeroporto! Eu tô até dentro do aeroporto, caralho! O próximo Climax foi enviado pelo Jonathan Gansinski! Jonathan Gansinski! Que porra de nome é esse que eu não consigo falar! Deve ser gringo, caralho! Eu queria morar fora do Brasil! Puta merda! Ele tirou essa foto do Climax em Curitiba! Porra, Curitiba! Terra maneira! Eu vou visitar vocês, hein, caralho! E o último foi enviado pelo Cesar em Cachoeirias! Rio Grande do Sul! Climax! O lifter do capeta! Eu tô em toda parte, caralho! Que isso, louco! Que isso! E aí